A situação está insustentável. Sim, a gente está aqui no lago do Parque Moines de Vento e realmente ele está bem saturado. A água está com muita matéria orgânica no fundo, dá para ver. Agora fala mesmo. Está bem saturado o lago, aqui sim. Eu recebi essa informação do Emerson há pouco. Eu acho que a gente deve levar para a Câmara de Vereadores, independente dos partidos, o pessoal fazer uma verificação. Porque isso aqui é o sintoma da cidade inteira. O Parcão está assim, que é um parque bastante cuidado e frequentado. Fica lotado nas semanas como a Redenção. E o estado, eu diria, olha, praticamente deplorável. Dá água. Está bem varrido, está bem arrumado, está bonito. É um parque espetacular de Porto Alegre. Mas a água está em um estado para os bichos de calamidade, eu diria. Aqui não deve estar havendo mais reprodução de peixes. Dá para ver que tem carpas ali, o pessoal está jogando pão ali. Mas a chuzeira está denso na água. Está em cima e dentro da água. Então, o fundo deve estar com uma camada de muito tempo. Sim. Alguma coisa aconteceu aqui, ou foram enxurradas que trouxeram da chuva para dentro do lago, porque tem muita matéria boiando. E o fato mais grave é que os moradores aqui não se mobilizaram, segundo até a Record hoje, que fez uma matéria rápida. Eu não sei se tem alguma associação daqui do parque Winhos de Vento, porque eu moro no outro lado da cidade. Sim, sim. Mas o que estamos constatando aqui, como testemunho ocular aqui, como cidadãos aqui, olhando a qualidade da água, ela está péssima. Imagina para os animais, assim. É o Emerson Ribeiro, o Links. Não, não. Emerson Links agora. Emerson Links e Denis Rafael. Então, quer dizer, estamos também, não somos só nós que estamos dizendo isso, então, um programa de TV, teve aqui. Está bem precário. Programa de TV, teve aqui. Não sei se outros virão. Eles já fizeram esse levantamento é porque já foi visto. Então, imagina o resto. É. Parece que o DMAI não se manifestou ainda. Não sei se é DMAI, DMLU ou DEP, qual é? Ou Secretaria do Meio Ambiente, que ficou um pouco desarticulada a Secretaria. Sim. Então, o quadro aqui da água, pelo menos, para os animais é bem preocupante. É. Aqui é o Parcão, o Parque Munhos de Vento, já que todo mundo assiste lá no meu canal, lá. E para o Brasil inteiro, aqui, ver que isso aqui é um bairro de classe média alta. Ah, aqui é um dos bairros... E ninguém aqui... Normalmente, mais bem cuidados da cidade. Então, aqui, sem querer colocar divisões, mas, de qualquer maneira, não está havendo uma preocupação, pelo que a gente está vendo aqui. As pessoas vêm aqui, estão passeando pelo parque. Ah, é bastante utilizado. Eles vêm correr, vêm aqui, mas ninguém se preocupa com a água. E os animais estão aí, vão morrer. Tem patos, gansos... Carpa, peixe... Tartarugas, né? Tartarugas, né? Tem uma tartaruga que eu vi ali. E isso é lastimável que esteja acontecendo. É, ela já está saturada, né? Dá para... Isso aí é visível. Aqui, lá no outro lado, está toda... É. Então, é um crepúsculo aqui. É um crepúsculo que está... E o sintoma de Porto Alegre e do Estado, né? Da situação que está... Para onde está indo a questão ambiental. É. Então... Acho que até as organizações civis devem se preocupar mais com isso. Já que o setor público e talvez o próprio setor de Ministério Público e Judiciário Teria que dar uma olhada também. Sim, sim. As ONGs e associações e as pessoas vão ter que se ligar mais. Porque o Poder Público ou diz que não tem verba, né? Ou não tem interesse por causa de outras demandas. Sim, sim. E nós aqui fazemos parte da AMPA, né? Para quem está assistindo o vídeo aqui da AMPA. A Associação Macrobiótica de Porto Alegre. É, de Porto Alegre. E é outra que sofre impacto de... De construtoras, né? De empreendimentos na zona sul. Sim. É uma zona sul bem conhecida pela falta d'água atualmente. É. E Porto Alegre é uma das cidades do Brasil e do mundo que tem mais água. Sim. Porque ela tem... Ela é cercada por 72 quilômetros de rio. De orla. Tem chuvas constantes, né? Não tem mês sem chuva em Porto Alegre. E ela tem água mineral no subsolo. Sim. Então, as nascentes foram... A grande maioria destruídas na cidade. Sim. Com empreendimentos liberados da maneira que a gente conhece, né? Sim. Sem prestar muita atenção nessa questão. E... E Porto Alegre é uma cidade que hoje falta água. É. É bem complicado entender isso. É uma... É um paradoxo, né? Então, tô... Tô sem equipamento hoje aqui, né? O equipamento... Foi um mero registro aqui com uma... Sim. Um celular mesmo, né? Porque não tava sem equipamento hoje aqui pra registrar. Porque ficamos estarecidos com a situação aqui do parque, né? Que fica no coração da cidade, né? Então... É... Lamentável. Então, isso aí vai ficar esse registro aí pra quem quiser ver, então. Ah, e agora que vem a luz. Que legal! Olha, o cheiro tá muito ruim da água, hein? Se os peixes vai dar... Vai... Sabe o que que acontece? Um dia amanhece tudo morto. Essa água é pudre, pudre. Tá pudre. Ah, isso é lastimável aqui, ó. Pode ir direto lá pro Escarbosa. E pra Mônica, eu acho que tem que ir nos dois. Fale agora, então. Ah, eu tava gravando? Não, eu tô... Agora, desse lado do lago... É... É assustador. O cheiro é de podre aqui. E os bichos tão aqui, ó. Foi filmado agora. As tartarugas vieram nos olhar aqui. Os peixes tão pulando ali. Eu não sei se é carpa. Tem muita tartaruga, dá pra ver? Eu não sei exatamente qual é a fauna daqui da... Sim. Mas pelo que tá se vendo aqui... A quantidade de bichos e o nível de oxigênio aqui tá perigoso. De amanhecer com uma mortandade de animais. Sim. Peixes. Como aconteceu no Rio dos Sinos e em outros lugares. É. Pelo estado que tá desse lado agora, que eu vim, aquele lado eu não tava sentindo tanto cheiro. A situação é bem preocupante. Bem preocupante. E tem muito bicho aqui, dá pra ver. É. Dá pra ver que tem muito bicho num espaço pequeno. Talvez tenha que remanejar as tartarugas pro Jardim Botânico. Isso já é um alerta, talvez, aí pros vereadores que podem ver isso, né? Porque existe uma urgência aqui. Sim. A RBS não veio ainda. É. Quanto ao levantamento que foi feito, hoje uma emissora fez, né? Poucas emissoras. Um trabalho em cima disso aqui. Mas a preocupação é tão iminente que as tartarugas teriam que ser remanejadas. Já pra... A tartaruga é a mais resistente. Ela sai da água, passeia, anda quilômetros. Mas... É. Mas os peixes aqui estão com dificuldade. Não? Não. Não. Obrigado.